A CIDADE NO BRASIL 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 OITUM-TUM BATE CORAÇÃO OITUM-TUM BATE CORAÇÃO OITUM-TUM BATE CORAÇÃO Que eu morro de amor Com muito prazer OITUM-TUM BATE CORAÇÃO OITUM-TUM BATE CORAÇÃO As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sobe, chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sobe, chora coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração Eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sobe, chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sobe, chora coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração E agora, como podemos fazer Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti